Olá amigos do blog Entidades Piganas da Umbanda Aqui é o Emerson de Ossan, editor do blog Hoje com mais um vídeo sobre a simbologia do sonho A tradução do sonho que nós iremos abordar hoje É o sonho com acidente Quem nunca, né? Medo, terror, pavor Vou morrer, vou sofrer um acidente Alguma coisa ruim vai acontecer comigo Sim e não O sonho com acidente É um sonho dos excessos Cuidado Pois o acidente sempre ocorre Ou por excesso de alguma coisa Ou pela falta Excessiva De outra coisa Anda bebendo demais Anda fumando demais Anda sofrendo esses excessos Cuidado, alerta Está aí o teu perispírito O teu espírito, o teu mentor Esses avisos Vêm de todos os lados De tudo o que é Relado Acidente Sonhei que estava dirigindo com o carro Como é que foi o sonho? Como é que estava esse carro? Estava dirigindo em alta velocidade? Tentava frear O carro não freava? Tentava dirigir para o lado E o carro não ia A tua vida está a Deus adorá Por tua culpa Tem que ter Retomar novamente a direção da tua vida Pois a maioria dos acidentes Que nós sonhamos Normalmente é acidente de carro Pois o dirigir o carro É o corpo que estamos dirigindo a nossa vida E esse acidente Os percursos Os erros que acontecem Os problemas que acontecem Em nossa vida São ocasionados por nós O acidente que tu sonhaste Foi Dá uma olhadinha Se tu entrar Com o teu eu interior E agora eu vou ver Vou ver Porque eu saí com o carro O que eu estou fazendo de errado Na minha vida? Vai ter a solução Desse sonho Que pode ter certeza Estava caminhando Num topo De um prédio E tu Bateu na escada E tu caiu A escada caiu Sofreu um acidente Neste trabalho Que tu estavas fazendo É a falta De Cuidado Que tu está Tendo agora Zero cuidado Está deixando tudo A Deus dará Dar game Nas mãos de Deus Como as pessoas Costumam falar Não Pior coisa que tem Não que Deus Não vai te ajudar A todos os nossos problemas O problema É que 99,999999 Bota um monte de nove Aí Por frente Nossos problemas Foram ocasionados Por nós Mesmos Se não conseguiu trabalho Falta de estudo Falta de qualificação Problema de saúde Não cuidasse da sua alimentação Não cuidou da saúde E assim Sem fim De problemas Que Ah Esse vídeo vai dar umas 10 horas Aí só dos problemas Então O acidente Sonhar com o acidente Vem no momento em que Ou Os excessos Explodiram E nós Perdemos O fio da miada A direção Da nossa vida Ou O cuidado Ou aquele desespero Para solucionar Os problemas Manta agora Vem aquele dedo Na ferida Que são os problemas Ocasionados Por nós Não adianta mais Largar nas mãos de Deus E Esse 0,00000,1 0,00000,1 1% Pode ser também Um acidente Que é a premonição É algo Pessoal Mas cuidado Quem ver esse vídeo Vai achar Que Ah não Eu estou nesse 0,00000,1% Vai sofrer um acidente Não Pode ser que possa ocorrer Esse acidente real Como sendo a premonição Ou vendo algo Do futuro Pode Mas A maioria A grande maioria Esmagadora Da solução Dessa Simbologia Do sonho É isso Que nós abordamos Agora Ok meus amigos Entra no blog Entidade Cigana Vambanda Tem muita postagem Sobre isso Também Mais de 25 mil Postagens À sua disposição Que irá ajudar Na solução Dessa Tradução Do sonho Não esquece De se inscrever Embaixo Apertar O sininho De notificações Continua Seguindo o blog E até O próximo Vídeo